Mas vamos lá, como é que funciona o departamento comercial, o departamento de vendas da empresa? Você falou que seu avô era um grande vendedor e seu pai também é um grande vendedor e você também é um grande vendedor. Você ainda arregaça as mangas e vai atrás do freguês ou você tem um grande departamento e não precisa mais disso? O pessoal vai prospectar novos negócios, novos clientes, como é que funciona esse departamento ainda hoje? Se eu não vender alguma coisa no dia, eu te ligo para você comprar alguma coisa, você liga para mim para eu te comprar outra. Mas basicamente é o seguinte, a fornecedora hoje é um grupo empresarial que tem seis empresas. Tem a fornecedora máquinas, que ficou essa divisão de máquinas de construção. Tem a fornecedora caminhões, que vende os produtos da DAF, são a concessionária da DAF. Tem a fornecedora agro, que vende as máquinas agrícolas New Holland. Tem a fornecedora máquinas industriais, que é a concessionária das empilhadeiras Iali e Reister em todo o Nordeste. Aqui nós somos só Iali, mas na Bahia nós somos Reister e Iali. Tem a fornecedora Engelog, que é nosso braço de locação de máquinas. E a gente faz locação de máquinas de uma forma muito interessante, com e sem operador, com o serviço integrado ou não, enfim. E nós temos também a fornecedora pavimentos, que é a nossa empresa que fabrica asfaltos e pisos intertravados e faz aplicações também. Você fabrica o intertravado? E a gente tem, em cada negócio desse, eu tenho um líder, que algumas vezes é um diretor e outras vezes é um gerente geral. E essa liderança monta a estrutura de vendas, já que você está falando de vendas. Mas, meu amigo, não tem jeito. Por maior que seja a empresa, a gente tem que estar no jogo. O nosso cliente nordestino, você sabe disso. Ele gosta muito de falar com o dono, de tratar, isso passa confiança e isso é outra prerrogativa da fornecedora no nosso mercado nordestino. Nós somos uma empresa do nordeste, nós conhecemos o nosso cliente. Nós somos um deles, nós temos o sangue nordestino. Então, eu confesso que isso me invaidece também e traz uma grande diferença para nós quando, na hora de vender, o cliente olhar para dizer, rapaz, esse cara aqui é um dos meus, acaba aqui como rapadura. Esse cara aqui, come sal comigo se precisar.